Música Música Oi Strike a pose de volta Dessa vez num cenário só um pouquinho diferente Um pouquinho mais frio do que o normal Um pouquinho frio A gente queria mostrar pra vocês um pouquinho de como é o inverno Então a gente veio pra rua Pra mostrar os estilos de roupa que tem A gente também quer dividir com vocês um pouquinho dos preços que vocês vão encontrar Pra você ver se vale a pena comprar No Brasil ou aqui E mostrar preços, mostrar o que a gente encontra nas lojas O que que a gente usa quando a gente Pra gente não passar frio aqui Hoje tá a menos 4 graus Tem gente aí que deve estar nos 40 e a gente tá aqui no menos 4 Mas pelo menos tem um solzinho né? Olha só, a gente tá no dia lindo Ai a gente tava pra mostrar pra você Sim, agora tchau Strike a pose Música Daí eu tô com esse aqui que parece um cobertorzinho Que é ótimo E aí eu tô com 3 layers, gente Eu tô com esse casaco que tem pelinhos Que eu comprei num site desses tipo Chinês bem vagabundo Mas o casaco é ótimo Então esse casaco, gente Eu acho que vocês já devem ter visto eles aí pelos grupos que todo mundo posta Porque ele foi tipo, sei lá, 35 euros Muito barato E ele é impermeável Já tomei chuva várias vezes A única coisa é Comprem ele num tamanho grande Porque é sempre muito pequeno Porque são esses sites asiáticos, chineses Que as meninas são tudo mirradinha, né gente? Não é o nosso caso Tem um segredinho do Dublin que é incrível Quando tem esse sol Pra mim, foda-se Mesmo dando 0 graus Tem que aproveitar e tem que ficar fora Mas você pode ficar bonita Do jeito que você quiser Do jeito que o papai do céu deu E você dá uma traduçãozinha em cima Então esse meu casaquinho Ele é novo É um estilo novo pra mim Foi a marca que me indicou Beijo lá Ele é super quentinho Ele é Ele tem duas bases Eu não tô com tanto layers hoje Por exemplo, com esse Eu tô com mais uma blusinha por baixo E aí de calça jeans e botinha Básico Mas esse é meio que o meu padrão de usar Eu gosto Eu sou muito básica Calça jeans é minha vida E tudo fica comigo bonitinho assim Eu tô usando o meu casaco mais quentinho da vida Foi o casaco que a hora que eu falei assim Não, acho que eu vou ficar nesse país mesmo por um tempo Preciso de uma coisa quentinha Eu comprei esse casaco na Zara Então assim Pra vocês terem uma ideia Elas tão com as layers delas aí E eu tô, ó A louca Amiga louca De manga curta Jamais poderia Ele assim É muito, muito pelo E ele é muito, muito grosso Então E ele também é bem bom pra chuva Apesar dele não ser E ele tem hood, né? Que é a Benson Gente, não comprem casaco sem hood Senão vocês não vão sobreviver E tem que ser aquele hood que cobre sua cara, né? Isso Não adianta nada Que você vai tomar chuva Vai molhar tudo mesmo assim E agora vamos mostrar as lojas que a gente gosta Quanto custa Pra vocês saberem o que vocês vão encontrar Quando vocês chegarem aqui Música Gente, a gente tá agora na Anne Street Aqui no centro de Dublin E a primeira parada pra mostrar pra vocês vai ser quem? Nossa querida A Penis Vamos ver essa Penis que vocês tanto gostam Música A gente acabou de entrar na Penis E a gente abriu esse casaco aqui E eu juro, eu vi um quase igual ao Nazareth Viu o preço agora 40 euros 40 euros São um preço justo Gente, ele parece muito quentinho Olha isso Olha isso E ele é maiorzinho Ele é todo sintético Mas tá até aí Mas ele parece um pouco quentinho Gente, não vamos usar animal Uma coisa que é muito legal aqui na Irlanda É que ninguém tá nem aí se você põe um casaco Verdade Música Juliana é rosa Esse aqui bem Barbie Pra quem gosta de um rosa É pra mim nas bases Esse tá quanto? 20 também? Esse aqui tá 41 também Ai 20, a louca né? É o mesmo esquema 40 20 ele é lindo 20 é o tamanho, gente Não é muito meu estilo, né? Mas vamos provar que você tá bem, Júlia Tá um pouco Sulamiranda esse, né? Ai Mas ele veste bem É quentinho, você acha? É quentinho? É quentinho Esse aqui é uma enganação, hein? Não tem aquele dentro É só aqui É Então esse é bem leve Eu acho que ele não é muito quente não Bem, olha o preço também 28 Nossa, gente Esse é bem velho Bem sensual esse, né, gente? Que isso? Parece tão fofinho Tá dentro de uma nuvem de algodão Ai, gente Nossa, vai ser gostoso Parece o meu gato Vou levar um pro Danone Nossa, é gostoso, ó É bom mesmo Vem aqui Passa no puri Passa no puri Olha aí Gente, que coisa gostosa Acho que tem alguém que vai levar Quinzão Esse aqui bem brincalhão, né? Que é a mesma coisa 12 euros Menina Menina Um pouquinho grande, né? A gente não tá nem olhando o tamanho, gente Pra provar, tá? Então considerem isso aí Gostoso, assim Tá gostoso Ele tá meio... É Tá grande Qual o preço? Não sei se eu usaria 40 euros Tá tudo menos de 40 Mas 40 euros os casacos bem quentes Quanto dá isso em real? Uns 150 reais Esse tipo de casaco A gente conta bastante na Irlanda Por quê? Quando você sai da chuva Pra você se cobrir, né? É um estilo que eu gosto O tecido é mais fininho Esse não é pra frio, tá? Esse é pra estilo Ele tá 30 euros E funciona Mas ele não esquenta Sorry Mas ele é pra fazer estilo Meio fratão A gente achou que ele tava 30 euros Mas tá tendo uma redução de preço Então o que vai acontecer muitas vezes Quando você vira pênis Em outras lojas a gente vai ver também Às vezes não é na etiqueta pra 30 Mas quando você vai passar no caixa Tá 15 Então fica a dica Nossa cabeça Tem que tá quentinha, né? Porque venta muito Minha orelha é bem vigilada Então assim Tem duas opções aqui Tem as touquinhas E também tem os earmuffs Ah, que bonitinho Pra você que não quer colocar a touca Às vezes tem cabelo cacheado Uma coisa é quando você tá com o cabelo preso É um saco pra usar touca Também Vai sempre esquentar suas orelhinhas Que é o principal Né? E é super gostoso 2,50 E aí aqui tem várias opções de touquinhas Que tá também na promoção De 3 por 2 Hum, isso é incrível Ai, que lindo Ai, que lindo Será que eu já levo? Talvez leve Ah, bom lindo E se eu quiser ainda Você já vai com muito frio já Com a dica que eu faço aqui A louca Gostei Gostei Tá bonitinho Tá bonitinho Então pra fazer uma linha mais riquezeiro E ficar quente do seu mesmo jeito Lógico que você vai comprar uma pente O preço médio desse ano dos ídolos de casaco São todos 40 euros Esse é um casaco legal Eu gosto da cor A cor é bacana Combina com tudo Combina com jeans Que é uma coisa que eu gosto muito Vamos ver como é que fica Eu gostei da cor também Esse é o tamanho 10 Ele é realmente bem maior Meu número normalmente é 12 Tá na moda, gente Ele fica bacana A cor eu gosto Ó, esse é mais acolchoadinho 35 Bem grandão esse, né? Não acho ele tão bonito não Mas tá valendo Mas esquenta Vamos meio parca Assim que nem o meu Verdinho Também acolchoadinho 35 Com pelinho no hood Gente, uma coisa muito importante Sempre comprem casaco com hood Com toquinha Porque aqui chove muito E as vezes o guarda chuva não resolve Porque o vento vai fazer liberado a vez Então sempre compra com toquinha 30 euros esse tipo parca E aqui acho que ele fica assim Tiradinho, né? 40 euros esse Mas ele já tem um pouquinho mais de pelo, ó Não é ele todo Parece bem acolchoadinho por dentro Mas pelo menos aqui no peito tá bacana E tem toquinha Nossa, a toquinha bem igual Uau, isso é bem legal Que tocadeira Gente 40 euros tá bem, gente Estamos levando Que nuvem É tipo um casaco feito do bolinho Ó 36 Então chegamos aqui nos cachecóis Então você vai ter os cachecóis de vários tipos de tecidinho Ou de lã mesmo Tipo o que eu tava usando Que é tipo um cobertorzinho E o legal na verdade Desses cachecóizinhos É que elas são sintéticas Com preço justo Entendeu? E daí você pode ter vários Com a coisa estilo, né? É, isso que eu ia falar Porque assim, no frio você vai viajar Nem fica querendo levar mil casacos Porque só, sabe? Não vai fazer diferença Invista nas toquinhas E nos cachecóis Que é isso que muda o look assim Outra coisa, essas blusinhas de lã fininha Tem todas as cores do arco-íris aqui E mais Entendeu? Elas são super baratinhas Essa aqui tá 14, tem mais barata E tá aqui E é ótimo pra usar de layer por baixo dos casacos Porque quando você entra dentro do lugar Vai tá mais quentinho Então você consegue ficar só com ela de boa Aham E quando você tá Você só coloca mais um casaco por cima E lã esquenta muito Então lã é uma coisa que vocês vão usar muito aqui Porque você pode colocar o que for Ela vai ajudar a esquentar Ela chegou num momento que todas estavam esperando Que vai salvar sua vida Isso aqui vai sem dúvida salvar sua vida Que é na Irlanda É a Velvet Plush O que que é a Velvet Plush? É a calça mais quentinha do universo Pra você não passar nem frio na Irlanda na vida Se eu usar por baixo de qualquer calça Eu sempre uso por baixo de legging E super... Eu uso com saia Eu uso com saia também Eu uso com saia também Isso que faz com que você não tenha frio nunca na vida E é 7 euros 7 euros 7 euros Hoje tá por 5 Hoje tá por 5 euros Deus abençoe a Black Friday, né? Amém, amém Viva Pênis Ó gente, se você não quiser legging E quiser meia calça Tem a Super Cozy Tides Que ela é tipo um pouco menos, ó Não é aquele veludinho da outra Mas ó, ela é super macia e super quentinha 3 euros Nossa, é muito barato Isso aqui, eu geralmente fico em casa Porque geralmente elas não cabem dentro dos meus sapatos Sério? É Mas assim, elas são fit heaters São esquentadores de pé, né? E é muito, muito grossa Ela é bem, bem quentinha dentro Se você for comprar sapato Sempre considera que você vai usar duas meias no frio Então tipo, toma cuidado pra não comprar muito certinho no seu pé É que depois no frio você não vai conseguir colocar duas meias É Aqui a gente tem as meias normais Ó, vem um pacotinho de 5 meias 2,50 por 5 meias O bom é que elas são quentinhas São As meias duram pelo menos um inverno É, com certeza E aí você também E aí você tem 5 e fica tranquilo, né? Meu, e pra ficar em casa a gente também adora um conforto Até porque vida de intercambista não dá pra ligar o heater o tempo inteiro Não, e na verdade as vezes quando tá muito frio você não quer mais sair de casa Então ele é muito legal porque ele tem umas bolinhas que não faz escorregar Então isso protege bastante assim Até eu dou uma dica Vocês que moram aqui quando vão pro Brasil Tipo eu que sou de Curitiba que faz aquele frio da porra Eu levo pra minha mãe e pra minha família inteira Porque eu sigo com o pé quentinho lá Então é bem legal E o preço? 3,50 É nada Essa aqui que você queria? Essa aqui É muito gostosinha 3 pares de cozy socks 3 euros E olha só Puro algodãozinho Super feliz Outra coisa que você vai precisar com certeza Luba Aqui por 1,50 você tem 2 pares Caraca E é fina Meu é bem fofinha Pintinha Próxima parada Zara Que é mais carinha né É mais carinha mas Mas vamos ver se a qualidade vale a pena né Não é que nem no Brasil No Brasil é muito caro Mas aqui a gente consegue pagar Mudou até a luz gente Luz de rifa agora Ai luz luxo Gente achamos aqui na entrada Já um casaco igual aquele Apenas o de lara vermelha Mas é o mesmo modelo Olha de pelinho também Não tem pelo dentro Só que aqui é 89,95 É praticamente 90 euros né Então assim É o dobro do preço Eu não sei se eu vejo muita diferença Em termos de pelinho né Eu acho que é igual viu Oitentão não Oitentão Vamos ver o que mais Gente é sério É muito Muito igual É igualzinho cara Entendeu É tipo é couro sintético É pelinho por dentro É igualzinho cara É igualzinho Esse aqui tá 90 pontos quase 90 89 90 pontos 89,95 E eu acho que tá remarcado hein Isso tudo é porque é Black Friday Tá vendo que tem uma etiqueta em cima Ah é verdade Era mais caro E se você pensar Talvez o acabamento seja melhor Mas assim Talvez isso tá melhor né Que justifica tudo Talvez vai durar mais do que o da pênis Com certeza né Mas assim Edu tem um casaco da pênis Que durou assim Guerreiro Sete anos Gente eu tenho um casaco da pênis Que tem uns cinco anos Luxuosa Que tem tudo a ver comigo Nossa é o seu estilo hein Amiga Tá muito diva Olha essa diva blogueirinha Olha essa blogueirinha Ai que casaco de blogueira Será que eu tiro uma foto só pra mostrar no meu Instagram O preço 70 70 Euricos 70 Euricos Olha igualzinho que a Ju provou lá na pênis Mais grosso né Mais grosso Mais segurado Provavelmente mais estruturado Aí eu ia falar Mais de 100 Euricos Sem conta uma grana Não precisa ter um monte de casaco aqui Sabe? Você tem tipo dois casacos E tá bom cara Porque você vai tirar o casaco Você vai usar ele na rua Então assim pra que ter 20 Se você vai usar ele só do lado de fora Compre um casaco realmente muito bom E ele vai durar todo o seu intercâmbio Se você for ficar um ano ou três Sabe? Não importa Ou você não compra os mais baratinhos Mas usa as layers que também funcionam Sim Nossa ele é lindo hein Tá elegante É lindo Amiga ficou incrível com essa roupa Eu amei também Essa ficou perfeita Esse é o detalhe da Zara A Zara tem um pote de foda Tem, tem mesmo Ela é muito certinha As roupas vestem muito tempo Vestem mesmo Se você quer investir Vale a pena Sim Eu vou pensar sobre 100 euros Eu sempre comprei vários casacos de meus da Zara Custando 10 euros, 15 euros, 20 euros Em janeiro também Ai Fica tudo barato Exato Se você quiser esperar um pouquinho Janeiro é canal Ele é parecido com o que eu e a Carol temos Que a gente comprou em 11 Igual 11 quando a gente chegou Que a gente tem até hoje Ou seja, já faz 7 anos Mas olha Ele tem pelinho nessa parte de cima Tem pelinho no capuz Vocês vão ver muito aqui na Irlanda Esses casacos que são desse jeito assim Geralmente são casacos bem quentes Olha a diferença do da Penis Esse fica bem acinturadinho Que é o que acontece O nosso é assim né A bolinha É o estilo Gosta A gente comprou esse casaco aí A gente pagou o que amiga? Acho que foi 120 eu acho 120 Foi bem caro Foi o casaco mais caro que a gente comprou Só que meu O negócio da Zara é Eles tem uns detalhes que fazem a diferença Então o bolso você põe a mão O bolso é térmico Aí você fecha ele É Daí ele tem o capuz que você pode tirar também Aí você fecha ele até aqui Juro Ele tem pelinho dentro Você não precisa usar cachecol Você sobrevive E aí ele é acinturadinho Ele tem o negócio do lado Se você for tipo fazer xixi Ele tem um zíper Então assim são pequenos detalhes que facilitam a sua vida E assim a gente tem esse casaco desde 2011 E ele tá perfeito É um investimento mais caro Só que o bagulho dura uma vida mesmo E é aquela coisa Se você tem a intenção de ficar muito tempo na Irlanda Ou em um lugar frio Vale a pena investir Vale a pena investir Porque você sabe que vai durar o tempo inteiro se você quiser Agora se você por exemplo Tá vindo fazer intercâmbio Vai ficar um ano Aí compra da pênis Porque Whatever Não vai ficar seis meses Ó gente A gente Zara também tem reductions Tem que da Sun Mostra aí o que que temos 25,99 Olha esse tá bonito hein Olha que lindo gente Bem atoalhadinho ele Tem vestido Tem casaco Olha Igual o da pênis esse também Quanto? 25,99 Será que é 25? É porque tá aqui ó A gente falou o negócio do acabamento Olha você nem vê que tem zíper aqui Você nem vê que tem zíper aqui Ó gente as toquinhas 9 e o riz A diferença né ó Essa daqui do pompom rosa 9,95 E os scarves vamos ver aqui 19,95 Ó a gente achou as estolas aqui na Zara também Quanto tá Lembra de estibular na pênis? Quarentão Eu arrisco dizer Que eu até gostei mais da da pênis Porque ela Essa tá muito grande eu achei É não só Ela tá muito preta dentro A outra é da médium mais quietinha Mas ela tem o furico também Tem o furico E eu não sei Eu achei a outra Achei mais gostosa É Olha Um estilo Com couro Com couro e toda quentinha Linda ela hein Olha bonita hein Linda Achei fino Achei fina Precinho, precinho, precinho Olha lá 15,95 É Gente eu tô chocada que deixaram a gente gravar Ninguém falou nada de um galhinho Porque assim Eu já tentei gravar na pênis antes E não rolou E eu falei não dessa vez Vamos não acreditar mesmo Mas foi bom porque tava cheio Acho que ninguém nem nota Agora a gente já gravou tudo também Se mandaram a gente sair A gente sai Então Foi um bom passeio né gente Um ótimo passeio Inclusive saímos um pouco mais pobres Espero que tenha dado pra mostrar um pouquinho pra vocês As opções que tem aqui Quanto custo, os casacos né Meio que dois extremos acessíveis né Porque claro tem loja muito mais cara aqui nessa cidade Mas assim Vocês viram que a maioria das coisas que tem em um tem no outro Com diferença de preço e qualidade E na verdade a gente usou a nossa referência Porque a gente usa as coisas da pênis e as coisas da zap A gente não quis ir pra uma outra marca Porque não tem nada a ver com a gente também Exato Mas é isso então gente Se vê em breve Deixem nos comentários se vocês querem ver no sap E um beijinho Tchau Tchau